Sessão das 10, oferecimento Redoxon à Vitamina C da Roche, agora na versão passada. E é hospedado num lugar muito estranho. Um tremendo casarão com os tipos mais esquisitos. Aos poucos, descobrem que se trata de um médico louco, que realiza as mais absurdas experiências, criando jumbis que respondem a qualquer dos seus comandos. Hospital do Horror. Classificação, 14 anos. A partir de agora, no Cinema em Casa. O que fizeram com a Jude? O que fizeram com a carregada? Mais uma atração, nos 15 anos do SBT. Uma distribuição Turner International. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.